Salve, salve, galera! Bora lá pra mais um vídeo? Sábado, né? Chegou? Quarta-feira tem mais. Vou fazer assim, no canal eu vou postar quarta e sábado, ok? Então, pra vocês acompanharem aí, pra vocês saberem quando é que eu tô postando vídeos. Tá legal? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre amizade, né? Amizades boas, amizades que trazem, enfim, algo positivo, né? E vamos falar também sobre, infelizmente, amizades improdutivas, amizades tóxicas, em algumas vezes, em alguns momentos até, né? Infelizmente, a gente sabe que até a amizade, se não for verdadeira, ela tem prazo de validade. Enfim, nem sei, às vezes, também, se o termo seria, se não for verdadeira, né? Porque, de repente, a amizade é verdadeira, né? Mas, como todos nós estamos em constante mudança, né? Até mesmo a amizade pode sofrer com essa implacável força que é o tempo. Na verdade, enfim, com as mudanças que todos nós sofremos, de repente, nós podemos deixar de ser aquilo que nós éramos, de deixar de representar aquilo que nós representávamos pra uma pessoa, né? Enfim. E uma das coisas que eu já, de cara, digo pra vocês é que não compensa se você tá com uma amizade aí há muitos anos, que você já não tem mais afinidade, que você já não é mais, como que eu posso dizer, comprometido, né? Ou que já não sente mais comprometimento contigo daquela pessoa, tá? Isso não é um crime. Isso não é você sendo, enfim, canalha. Não, não. É muito melhor você chegar no momento da sua vida que você é capaz de admitir isso, tá? Enfim, terminar com uma coisa que tá te fazendo mal e, de repente, fazendo mal até pra outra pessoa. Muito melhor isso do que você ser canalha, nunca admitir e acabar se tornando uma pessoa tóxica pra outra pessoa ou sofrer por ter aquela pessoa tóxica, né? Na sua vida que já não tem sentido nenhum mais fazer parte da tua vida. Não tô dizendo pra você sair daqui, desligar esse vídeo e ir lá e dizer pra pessoa, ah, não quero mais a sua amizade, não quero mais ser seu amigo. Não. Se afaste, né? E o tempo se encarrega do resto. Infelizmente, é assim que funciona. Então, é complicado. Mas, a gente precisa começar a perceber, né? Se a amizade já é tóxica. Se essa amizade deixou de ser uma via de mão dupla, por exemplo, né? Se você percebe que você faz pela pessoa, que você se preocupa pela pessoa e a pessoa não te retribui da mesma forma, deixou de ser amizade. Infelizmente. Tá? Como você percebe isso? Com coisas do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, quando você fala sobre um sucesso seu pra essa pessoa. Ou quando ela vê um sucesso seu e ela traz algo negativo pra aquele teu sucesso. Joga aquele balde de água fria. Porque existe uma linha tênue entre você jogar um balde de água fria no sucesso do seu amigo e você aconselhar o seu amigo porque você viu que algo que ele tá fazendo vai levar ele a sofrer algo negativo. Isso é preocupação, tá? Mas existe uma linha tênue pra se identificar quando é uma coisa e quando é outra. Tá? Então, como a gente faz pra identificar? É muito difícil e, ao mesmo tempo, não. Eu faço da seguinte forma. Eu comparo essa pessoa a uma pessoa que eu tenho certeza que torce por mim. Por exemplo, um irmão, meu, que eu sei que independente do que aconteça, ele vai torcer por mim. Se eu tiver num fracasso, ele vai sinceramente se preocupar. E se eu tiver num momento bom, ele vai sinceramente se alegrar. E se eu tiver precisando de conselhos, ele vai sinceramente me aconselhar. Né? Esse eu sei. Ok? Então, eu comparo essa pessoa a este outro, né? Que pode ser irmão ou pode ser um outro amigo. Certo? Que eu também tenho. Mas aí, nessa comparação, a gente vai colocar, por exemplo, quando eu falo sobre um sucesso pra um irmão, pra esse outro que eu sei que realmente se importa, ele toma uma atitude que é, pô, cara, que da hora, velho. Puta, tô feliz com isso que tá acontecendo com você. Que legal, velho. E se tiver algo pra acrescentar, ele vai falar, pô, mano, muito louco, hein? Por que que você não... Já que você tá nessa, tal, por que que você não faz assim também? Será que não seria legal? Dá uma olhada nisso. De repente, você fica melhor, né? Se você seguir esse passo, de repente, melhora o que já tá bom e fica feliz com você. Ele fica feliz realmente. Ele fica feliz de verdade. E faça isso com a outra pessoa também. Vá lá e conte o seu sucesso e diga, olha, pô, do mesmo jeito, com a mesma empolgação que você contou pro teu irmão, por exemplo, né? Pro outro amigo. Conte. E veja qual é a atitude. Veja, se a amizade já não for a mesma, né? E de repente já não era, nem sua amiga, mas você insistiu, você vai perceber. Nesse momento você vai perceber que a atitude vai ser sempre a mesma. Vai ser padrão. São poucas atitudes que pessoas assim podem tomar, né? Ela vai fazer algo que vai desdenhar aquilo que você fez. Por exemplo, ah, nossa, legal. Sabe? Sem importância nenhuma, não vai demonstrar nenhuma felicidade pelo teu sucesso. E essas são, existem vários motivos pra ela não demonstrar interesse pelo seu sucesso. Mas, principalmente, o principal motivo é que essa pessoa no momento não se sente tão feliz, por exemplo. Ou não sente que ela tem tanto sucesso. E aí o seu sucesso incomodou. Quando algo que você faz de bom na sua vida, quando o seu sucesso incomoda um amigo, opa, ligue aí o pisca-alerta. Porque esse amigo não é tão amigo assim. O seu sucesso não pode incomodar o seu amigo. Ok? Quando esse amigo disser pra você, ah, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Ou disser pra outros, né? Pra conseguir isso que você conseguiu. Você deve estar fazendo algo errado. Ou algo nem tão ético assim. Quando ele coloca em dúvida a tua ética pra justificar o teu sucesso. Já dizendo que te conhece. Sabendo você que ele te conhece há anos. Opa. Ligue aí, novamente, o alerta vermelho. Porque essa amizade já deu o que tinha que dar. Esse é o conselho que eu tenho pra você. Tá? Infelizmente, a gente sabe que as coisas, muitas coisas na nossa vida tem prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade, inclusive. Né? E a amizade, infelizmente, é uma das coisas que tem prazo de validade. Existem amizades que duram, que vão com a gente pro caixão. Que a gente vai levar pra sempre. E existem outras que simplesmente vão acabar. Eu escutei uma vez, um amigo me disse que a gente precisa encarar a vida como uma ponte. Né? Que nós estamos atravessando. E nessa ponte, nós teremos companheiros e companheiras. Pessoas atravessando junto conosco. Algumas vão simplesmente passar por nós e nós nem vamos perceber. Outras vão passar de mãos dadas conosco por uma parte do caminho. E aí, em determinado lugar, elas vão seguir o caminho delas. Outras vão ver que nós estamos andando num ritmo melhor e vão tentar nos derrubar da ponte. Porque o nosso ritmo incomoda a elas. Outras não vão tomar essa atitude já imediatamente. Elas primeiro vão tentar sugar de nós a nossa essência. Pra que nós ensinemos a ela como melhorar o ritmo na ponte. E depois, pra ela não se sentir inferior ou ter concorrência, ela vai tentar nos derrubar da ponte. Eu chamo esses aí de falsos amigos. Né? Muita gente chama. Mas essas pessoas são inimigos disfarçados. Né? Que nunca tem aí a coragem de dizer que não são seus amigos. Mas e que a qualquer momento eles podem sim passar a perna em vocês. E eles nunca vão trazer nada positivo pra tua vida. Nunca vão trazer. Nunca vão te ajudar a atravessar essa ponte. Eles sempre vão trazer negatividade. Pessoas negativas nunca trazem nada positivo, infelizmente. E na sua jornada, na sua ponte, você vai encontrar essas pessoas. No final dessa sua ponte, você, que você atravessou, você encontrou milhares de pessoas. Você conheceu centenas. Mas amizade mesmo você vai fazer com, no máximo, dez. Uma dezena de pessoas. No máximo, quanto mais velho nós ficamos, menos amigo nós temos, infelizmente. E isso se dá por conta da mudança que nós sofremos ao longo dos anos. Isso é normal. Isso é natural. Eu não tô aqui ensinando, mais uma vez eu digo, em todos os vídeos eu costumo dizer isso. Não tô aqui ensinando nenhuma fórmula. Até porque eu tenho 37 anos e tenho certeza, eu sei, que eu não tenho experiência suficiente pra ensinar tudo. Porque eu não sei tudo. Mas o que eu sei, o que eu vivencio, eu posso, sim, explanar. Eu posso, sim, passar adiante. Tá? Então, acreditem. Pessoas podem ser seus amigos. As pessoas podem ser, sim, seus amigos. De verdade. Existe bondade. Existe amizade verdadeira. Mas existe amizade tóxica. E se você tem a oportunidade de descobrir quem é tóxico na sua vida, descubra e se afaste. Porque você se contamina e você acaba se tornando tóxico pra outro. Assim como gentileza gera gentileza, assim como bondade gera bondade, né? Coisas negativas geram coisas negativas. Quando você absorve algo negativo pro teu dia, você repassa isso pras pessoas ao teu redor. Então, se eu tenho uma pessoa negativa como amigo, né? E essa pessoa, de alguma forma, me influencia negativamente quando eu venho pra minha casa. Eu trago isso pra minha noiva, por exemplo. Eu trago isso pra minha família. E não é justo, né? Então, perceba e se afaste. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter sido útil nesse dia. Eu espero realmente que eu encontre vocês. Esse vídeo eu encontre vocês bem. E um excelente fim de semana a todos. Quarta-feira tem vídeo de novo. Eu espero que vocês vão lá no canal, se inscrevam. Toda aquela coisa que eu sempre peço. Se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações. Deixa lá o teu like. Isso é muito importante pra mim, pro crescimento do canal que tá no início. O início é complicado. Eu já escutei também. Só protelando um pouquinho mais aí, mas faz parte do vídeo. Eu já escutei também. Ah, o que você tá querendo fazer com o canal? Velho, você tem aí 70 seguidores. Sabe? Desencana disso. Não tô incomodado. Tá? Eu não estou incomodado com o que eu estou fazendo. Então, se tiver alguém incomodado, não assiste. Porque eu tenho vontade de fazer e eu vou fazer. Ponto final. Ok? Fiquem bem. Eu vejo vocês em breve. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já corre lá e deixa o teu like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Aquela coisa toda de sempre. E se tiver alguém aí que você acha que precise ouvir, compartilha, repassa a mensagem. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem bem.